E não é que realmente deram um jeito? Pouco mais de 24 horas depois de Nate Diaz vir a público dizendo que não ia lutar no UFC 244 do próximo sábado, dia 2 de novembro, contra Jorge Mais Vidal, a não ser que o UFC e a usada agência anti-doping que regula o Ultimate esclarecessem para o público que ele não é um trapaceiro, que não tinha nada de errado nos seus exames anti-doping, a usada mandou uma carta à imprensa americana dizendo que o senhor Diaz não cometeu nenhuma violação da sua política anti-doping, portanto, está apto a lutar no próximo sábado, que o receptor androgênico LGD4033 encontrado em seu organismo, a quantidade era tão pequena, tão pequena, que é praticamente irrelevante, é 10 mil vezes menor do que o que eles consideram uso terapêutico, e descobriram também que isso vem de um polivitamínico vegano orgânico comprado pelo Diaz na Whole Foods, uma loja de suplementos e comidas integrais nos Estados Unidos. E aí eu, o chato, faço aquelas perguntinhas de sempre, faz algum sentido um receptor androgênico que ajuda o ganho de massa estar contido num polivitamínico orgânico vegano? Esse não seria um daqueles casos em que o veneno é mais caro do que a cura? Pra que a empresa iria juntar o material mais caro e proibido com o mais barato e permitido? E como testaram todos os suplementos que Nate Diaz ingeriu ao longo desse camp em 24 horas pra saber exatamente que é o polivitamínico vegano? Ou será que, por exemplo, se o brasileiro Felipe Cabocão, contratado recentemente pelo Ultimate, fosse apanhado com receptores androgênicos, o senso de urgência seria esse? Testariam todos os seus suplementos com essa rapidez? Ou o processo demoraria meses e meses a fio, como demorou com Sean O'Malley e com Neil Magny, flagrados com a exata mesma substância? É aí que a gente cai naquele popular ditado americano, né? Different Strokes for Different Folks, que a tradução é basicamente coisas diferentes para pessoas diferentes. Josh Barnett, ex-peso pesado do UFC, que também teve problemas com a ousada durante a sua passagem, fez coro. Abre aspas. Que bom, é assim que deveria ser. Agora, que tal a ousada devolver os meus 18 meses de carreira que me forçaram a levá-los aos tribunais? Estou feliz que o Dias foi absolvido, como ele deveria ter sido. Mas a ousada claramente não tem nenhum padrão e age arbitrariamente. O próprio peso galo Sean O'Malley, que eu acabei de citar, mandou um tweet dizendo, basicamente, isso não faz nenhum sentido. No final das contas, eu sinto que eu sou o único chato aqui fazendo perguntas inconvenientes quando a maioria do público parece bem aliviada que essa luta vai, de fato, acontecer. E não importa muito o meio, só o fim. Também acho meio falácia esse papo de olhômetro, né? Que é só bater o olho no Nate Dias pra ver que ele não faz uso de nenhuma substância proibida, porque ele é magrinho e esguio. Nem todo o doping é pra ganho de massa muscular, pra aumento de carcaça. Existem muitas substâncias que aumentam a resistência. E muitos esportes em que o biotipo típico do atleta é exatamente igual ao do Nate Dias. Fino, esguio, como triatlon, maratonas aquáticas, maratonas, ciclismo, tem muita, mas muita gente fazendo uso de substâncias que melhoram a performance. E só pra deixar bem claro, não tô aqui deixando implícito que o Nate Dias se dopou e a usada em conluio com o UFC defenderam o cara. Até porque se esse fosse um plano maquiavélico pra esconder trapaceiros importantes para a empresa, eles não teriam avisado o incontrolável Nate Dias, que dá com a língua nos dentes e fatalmente avisaria todo mundo. Pode ser que a história seja 100% igual, eles publicaram, e o Nate Dias seja inocente, vítima de um suplemento contaminado, de uma empresa que não foi cuidadosa na hora de manipular os seus insumos. O que eu tô deixando explícito aqui é que o processo que o inocentou só foi tão rápido e eficiente exatamente por ele ser um cara extremamente carismático, rentável, favorito do público e indispensável para a empresa nesse exato momento. Mas enfim, a situação é essa, bilhões em renda não serão perdidos, ingressos não terão que ser reembolsados, pay-per-view serão vendidos, mas Vidal faturará a maior bolsa da sua carreira, então a solução final funciona pra quase todo mundo. Teremos luta principal no próximo fim de semana. Mas como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa história? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E sim, nessa segunda-feira vou falar sobre Belator. Douglas Lima dominou o Rory McDonald, faturou o GP dos meio-médios, é o campeão da categoria e embolsou um milhão de dólares. Vale muito a pena falarmos sobre o goiano, então cola aqui pra não perder. Fechado? Até a próxima. Muito obrigado pela audiência de sempre, rumo a 150 mil inscritos e um grande abraço.